RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício no qual vamos utilizar o resultado da regressão de mínimos quadrados. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Lorena pegou uma amostra aleatória de 10 países para estudar a taxa de fertilidade, ou seja, bebês por mulher, e a expectativa de vida em anos. Ela percebeu uma forte relação linear negativa entre essas variáveis nos dados da amostra. Abaixo está o resultado de uma análise de regressão de mínimos quadrados para usar a taxa de fertilidade para prever a expectativa de vida. Use esse modelo para prever a expectativa de vida de um país cuja taxa de fertilidade é de dois bebês por mulher. Arredonde a resposta para o ano mais próximo. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver esse exercício sozinho. E, claro, você pode utilizar uma calculadora se quiser. Vamos lá, então. Quando Lorena coloca os resultados de sua pesquisa no computador, esses são os resultados da saída. Ou seja, esses dados estão nos dando o necessário para saber a equação de uma reta de regressão. Então, basicamente, o nosso y estimado, que eu posso escrever com um y maiúsculo, é igual a ax mais b. Essa é a nossa reta de regressão. E no exercício em si, nós estamos utilizando a fertilidade para prever a expectativa de vida. Ou seja, a expectativa de vida é o que estamos tentando prever, e nós estamos utilizando a fertilidade para isso. Ou seja, o nosso x. E quem vai ser a e b? A nossa tabela nos dá isso. Esses dois valores são os coeficientes. Esse aqui é o b, e a inclinação, que é o nosso a, vai ser igual a "-5,97". E você pode até reescrever essa equação utilizando esses coeficientes. Então, você pode dizer que a expectativa de vida estimada vai ser igual ao a, que é "-5,97", que multiplica a fertilidade, que eu vou chamar só de fert, mais 89,70. Agora sim, você pode utilizar isso aqui para prever a expectativa de vida de um país cuja taxa de fertilidade é de dois bebês por mulher. ou seja, no lugar da fertilidade, nós colocamos o 2, porque são dois bebês, e aí você vai obter a expectativa de vida estimada. E como podemos fazer isso? Simples. Nós podemos fazer a conta no papel, ou então utilizar uma calculadora. e aí nós vamos fazer "-5,97 vezes 2", que é igual a "-11,94", e somamos isso com 89,70. 89,7. E vai ser igual a 77,76. Mas como nós devemos arredondar para o ano mais próximo, isso aqui vai ser aproximadamente 78 anos. Pronto, resolvemos o exercício. Mas só para ficar bem claro, a Lorena fez uma regressão onde o eixo x era a fertilidade e o eixo y a expectativa de vida estimada. E aí a Lorena pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dados, que era a sua amostra, e fez uma reta de regressão tentando ajustar pelos pontos. E como essa taxa é negativa, ou seja, o A é negativo, então essa reta é decrescente. E depois disso, ela utiliza essa reta para estimar a expectativa de vida. Nesse caso, ela utilizou uma fertilidade de dois bebês e descobriu a expectativa de vida. e a estimativa foi de 78 anos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!